Bom dia, meu povo! Hoje vai ser um dia diferente no recanto. O dia tá gostoso, tá com solzinho, ainda tá bem frio aqui. Chegou o grande dia, gente. Hoje nós vamos estar fazendo com vocês o sabão de limão, limão rosa, limão cravo, galego, cada um fala, cada região dá o nome de um jeito. Gente, como a gente tem muito limão, a gente vai fazer com limão. Ó, com esse limão aqui, o limão rosa ou galego, né? Esse aqui. Porque aqui em casa tem muito. Então, o que a gente vai precisar? Ó, basicamente, já adiantamos aqui. São três litros de limão. Quem não tiver o limão, pode substituir por água. Não tem problema, não, gente. A gente coloca o limão, porque a gente tem uma fartura muito grande de limão. Então, ele dá um cheirinho diferente. Seis óleos, seis litros de óleo. Aqui já tem o óleo usado, né? Já foi coado direitinho. Então, vamos lá. Vamos anotar, hein? Seis de óleo, três. Nós colocamos um e meio, um e meio. Depois vocês vão entender por quê. Aqui no baldinho tem um e meio, aqui tem um e meio. Um detergente neutro, ó, desse aqui. E depois a gente vai estar colocando umas duas tampinhas de picarbonato. O picarbonato não tem quantidade. Ele é mais pra clarear quando você quer, né? Dá um brilho melhor. Mas também é opcional. Se não quiser pôr, não põe. E um quilo de soda, gente? Agora, o que é muito importante na soda? Não é a marca que eu tô mostrando, não. O importante mesmo é a porcentagem. Onde você viu? Aqui, né? Aqui. Gente, olha aqui, ó. Frisa bem aqui, marido. 98%, tá? Aqui, ó. Se você comprar essa soda de 98%, ela custa um pouquinho, 98%. Ela é um pouquinho mais cara, mas seu sabão vai estar garantido. Porque tem umas que tem menos porcentagem, ela sai mais barato. Mas aí o sabão já não fica tão... Então, a gente começa assim, ó. Então, gente, eu falei pra vocês por que que a gente separou aqui, ó. Você começa com um litro e meio, tá vendo? Isso aqui é uma garrafa de um litro e meio. E aqui também tem um litro e meio do limão. No caso, se você não tem o limão, como eu já disse, pode ser a água. Aí você começa aqui num balde, ó. Joga um litro e meio e deixa o outro reservado aqui. Agora, nós vamos estar jogando açúcar. Eu peguei um óculos escuro. Não quer colocar, não? Não, não tem perigo, não, porque não é quente, né? Então, a gente vai estar... Pode chegar mais perto aqui. A gente vai despejar a soda aqui, devagarinho. Se mantém mais longe. Ah, tá dura? Tinha muito tempo que ela tava aqui. Acho que vai ter que dar uma. Só vai ter que cai. Não cai, não. Pronto, tá, gente. Ó, nós tivemos que desmanchar um pouquinho. Tinha muito tempo que ela tava aqui. Aí eu tô descendo aqui, um minutinho. Deixa eu se manter longe, ó. Pronto. Quem não tiver muita prática, gente, a gente já tem prática, tá? Quem não tiver prática, quiser usar óculos, luva, tá? Já mexeu um pouquinho. Então, o que a gente faz agora, ó? Vamos colocar um plástico em cima um pouquinho, pra não ter perigo dela. Aí ela vai evaporando um pouquinho. Não é poucos minutinhos, tá, viu? Pronto. Vou botar um pouquinho. Vamos lá. Aí você pode deixar aqui uma base de uns cinco minutinhos, que a soda vai se... Agora a gente vai arrumar um pau. Você já arrumou, querido? Pau. Aqui, ó. Se você tiver uma pá, assim, é bom madeira, tá, gente? No último caso, um cano de PVC também dá certo. Aí, quanto mais largo aqui, melhor. A gente não tinha, no caso, fizemos com cabo de vassoura mesmo, só pra... Você filma bem aqui dentro do balde e sobe. Ah lá, gente, ó. Sobe até uma fumacinha, tá vendo? Agora aqui, quanto mais você mexer, mais a soda vai derretendo. Ó como é que ela esquenta. Não sei se tá dando pra vocês verem. Sobe uma fumaça, ó. Agora joga o resto de... Não, mas tem que esperar mais. Tem que desmanchar, velho. Tem que mexer aqui pelo menos uns cinco minutinhos, tá? Um pau comprido, gente, que é muito importante pra ficar longe do balde, tá vendo? Ó. Não sei se mantém longe. Precaução nunca é demais, mas aqui não tem perigo, não. Solta o limão e um litro e meio da soda. Esquenta, né? Ó o cheirinho do limão, como é que vai subindo. Se você tiver o limão, gente, faz com o limão, que dá um cheirinho bom. Se não tiver, faz com... com água mesmo. Gente, eu mexi aí uma base uns cinco minutinhos, e agora o que a gente faz? Acrescenta o outro um litro e meio. Se mantém longe. Uma fumaça, né, que sobe, hein? É. Nossa Senhora. Como a soda é quente, né? Isso aqui, gente, além da gente estar ajudando a natureza, porque está reciclando, sai com preço bom, se você for calcular. Porque não gasta muita coisa, né? É a soda e o detergente, tem um pouquinho de tabanato. Eu não estou querendo jogar muito de pressa. A soda, quanto mais você mexe, mexer bem nos cantinhos, a soda vai ser bem. Pronto, aí está o total dos três litros de limão e um quilo de soda. É um quilo, tá, gente? Se eu não expliquei bem... Total de soda com coisa dá dez... Dez litros, né? É, dez litros. Então, seis de óleo, três de limão. Agora a gente continua mexendo. E mais a soda. Um quilo de soda, dez. Agora chegou a hora da gente colocar o... Seis litros de óleo. Já está aqui, ó. Óleo saturado. Pega o pau ali, mano. Segura no pau ali. Ah, segura o pau. Encosta ele assim para me despejar nele. É uma benção, né, gente? Poder reciclar. Olha que quantia que dá, olha. Olha. Não, deixa escorrer bem. Agora vamos bater aqui mais uns cinco minutinhos. Para misturar bem o... O óleo com o limão. É só isso mesmo? Só bater agora e esperar o ponto. Agora vem o bicarbonato. E tem gente... É incrível como que depois ele vai ficar branquinho, hein? Parece que ela está engrossando, né, não? Dá a impressão. Hum? E ou não? Parece. Como é que esquenta? Aí, gente, agora que eu já misturei um pouco aqui, é muito segredo, não. Agora eu vou colocar um litro de limpol. Isso aqui também, se não colocar, não tem problema, não. O importante é o óleo, a água ou o limão e a soda. Isso aqui a gente bota para fazer uma gracinha, que aí ele vai dar mais espuma ainda. E o bicarbonato também é a gosto. Se não quiser, não precisa, não. A gosto. A gosto não, né, gente? É para... Limpar, clarear. Se lava a roupa, ela fica mais branquinha. E se você arir uma panela, ela vai dar mais brilho. Então, aqui, ó, umas duas tampinhas. Ou duas tampinhas, ou duas sacolinhas. Não tem aquela sacolinha que você compra no mercado? É bicarbonato de sódio. Aí, ó. Não tem medida certa, não. Você bota um pouquinho só para... Agora vamos mexer mais cinco minutos. Agora nós vamos mexer aqui por mais uns cinco minutinhos. E vai estar pronto para despejar. Tá bom? Olha lá. Você acha que está já pegando a consistência dureza? Cinco minutos agora. Vamos contar. Gente, aí, ó. Deixa eu falar para vocês. Nós mexemos aqui, foi uns quinze minutos, mais ou menos. Aí, agora dá uma olhadinha aqui, ó. Você vê que ele começa, ó. Olha o ponto aqui, ó. Pinga grosso. Olha lá, ele está dando onda, já. Olha o que você passa. Vou falar para vocês, gente. Olha aqui. Quem quiser usar óculos, luva, tá bom? Bota. A gente não usa, porque a gente está acostumada a fazer sempre sabão. A gente já tem as manhas, tá bom? Não é perigoso, mas precaução nunca é demais, tá? Então, aqui, ó. Ele já está no ponto de virar. O que o marido fez aqui, ó? Pegou uma caixa. A gente tem uma caixa de... De plástico, né? Plástico não, nem sei como é que fala. Aí, forra com plástico. Aí, você vai falar assim. Ah, mas eu não tenho. Eu não tenho a caixa de plástico. Pode ser uma caixa de papelão, gente. Você pega a caixa de papelão, forra com um plástico grosso assim, ó. E está pronto para você jogar. Isso aqui é um plástico de saco de ração de cachorro. Ele é bem grosso. É, saco de ração ele virou. Ele é grossão. Aí, você corta ele no meio, abre ele, forra. Escuta quem está cantando. Siriguema. Siriema. Vai lá, ensina o morro cantando. Linda. Sinal de chuva? Diz que é. Aí, como é que está parando já? Estou achando que está na hora de... Está na hora. Aí, gente, ó. Ficou aqui, mexendo então agora uns 15 minutinhos. E está pronto para virar. Está agarrando na madeira já. Gente, quem tiver alguma dúvida, nós vamos deixar a receitinha na descrição do vídeo aí, tá? Das quantidades. O modo de fazer, vocês seguiram passo a passo aqui com a gente. Tá bom? Então, agora a gente vai despejar aqui na caixa. Vamos lá. Será que eu aguento, Maria? Quer que eu... Melhor você, né? Ele vai despejar aqui para nós, gente. O balde está bem pisadinho. Espera aí, deixa eu puxar a maçã. Devagarzinho para me espirrar, tá? Abaixa bem. Ah, ó. Está vendo a consistência? E hoje está um dia frio. Aí ele vai... Agora ele vai ficar aqui na caixa por 24 horas no mínimo. Para depois a gente vir cortar. Vocês vão ver que agora ele está amarelinho, mas depois ele vai clarear bastante. Se for com água, fica mais claro ainda. Como a gente fez com o limão, talvez não vai ficar tão branquinho. Vamos ver na hora de cortar. E agora é só aguardar por 24 horas. Morrou bastante, irmão, mas ele deu exagerado, olha lá. Ele tirou um balde. Acho que você tirou os dois baldes, né? Esse aqui. Olha como é que sobrou no fundo. É só raspar bem com o pauzinho ali. Acaba de jogar aqui. Olha lá, gente. Olha, ele já está querendo. Está vendo ali, ó? Já está querendo endurecer. Querendo ser ousado. É, 24 horas vai estar prontinho. Agora, então, vamos aguardar. Tcham, 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 tcham. Aí, gente, olha, 12 horas depois. Está aí o sabão prontinho, ó. Ele ficou assim, amarelinho, igual eu falei com vocês. Nós tivemos que tirar uns pedaços. Porque o amigo não está conseguindo tirar, o marido não está conseguindo tirar ele do, da caixa, entendeu? A caixa é alta. A caixa é alta. Ó. Aí, ficou com medo de virar e quebrar. Então, nós tiramos uns pedaços. Pode pegar, marido. Agora, já cortou uns pedaços. Ó. Isso. Agora, você põe na pia. A gente acaba de cortar e vamos trazer para cá. Ó. Ele fica mais amarelinho assim, gente, por causa de ser de limão, ó. Se fizer com água, acredito que ele fica mais clarinho, né? Parece um doce. Parece um doce. Ó. Está vendo, gente? O negócio do sabão é o ponto certo. Não pode virar ele muito mole. Bate bem. Nós não contamos exatamente os minutos, mas foi de 20, 30 minutos, por aí, né, marido? Acho que foi. É. Porque a gente não estava com o relógio aqui, gente. Mas olha lá, ó. Três pedaços. Uhum. Pode ser. Não é para vender, né? Qualquer tamanho dá certo. Vai que alguém vem, quer vir para comprar. Vai vendo. Ó. Agora faz os pedacinhos. Pode ser. Gente, o sabão, quanto mais tempo você deixa ele guardado, melhor é para usar. Quando ele está fresquinho assim, além dele estar mais mole, ele pode, assim, machucar um pouquinho a mão, né? Se for muito novo. Cortar tudo de uma vez, assim, os pedaços. É melhor cortar. Aí, se você deixa ele guardado uns dias, fica melhor ainda. Então, gente, esse foi o resultado do nosso sabão. Igual eu falei com vocês, o nosso fica mais amarelinho, assim, porque ele é feito com limão galego. E o limão é bem rosinha, né? Se vocês quiserem mais branquinho, faz com água, gente. E lembre-se de bater bem até ficar num ponto dele ficar começando a endurecer, tá bom? Agora, vamos fazer o teste. Vamos levar um pedaço ali e vamos fazer o teste se vai dar espinho. Bonito ele ficou. Agora, vamos ver se vai dar espinho, né? Ó. Vamos lá, mãe. Vou botar um pouquinho de água aqui. Ó. Agora, a gente pega a buchinha. E tá muito fresquinho ainda. Agora, falei com vocês, quanto mais demora... É, se cortando agora, ele vai enxugar mais, né? Vai ficar durinho. Gente, essa bucha é feia porque ela fica aqui embaixo, tá? É só pra... É coisa bruta, né? Ó, 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 ó. Olha, gente. E pode ter certeza, quanto mais velho, ó, melhor. Por isso que eu sou bom, que eu sou quanto mais velho... Aí, ó. Beleza. Ó. É isso aí, gente. Aí, ó, tá aí o teste. Espero... Que vocês tenham gostado da nossa experiência. E se gostaram, deixa um like. Como é que fala, Marito? Quem não gostou... Deixa também. Deixa dois. Gente, tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Um abraço aí. Valeu. Valeu. Parece que você tirou leite, acha, hein, não? Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.